O Porto Zumbi dos Palmares parecia até o estádio Rei Pelé em dia de jogo do CRB. Centenas de torcedores foram recepcionar o galo após a classificação para a terceira fase da Copa do Brasil. Agora vai pegar o São Paulo. Com certeza, vamos pisar o São Paulo também, né? E o rumo da gente é ser campeão. Quando o time chegou, a torcida invadiu e não deu outra. Hora de parar pra foto. E olha que não foram poucas. É legal, é gostoso. Tomara que continue sempre assim, né? A gente tá pegando, sempre recebido desse jeito. É bom. Um dos jogadores mais requisitados para as fotos foi o goleiro João Carlos, que defendeu dois pênaltis na disputa contra o Novo Hamburgo. E aí veio a pergunta que não queria calar. Na primeira defesa, tocou ou não tocou, João Carlos? Olha, eu senti ela tocando a minha mão, mas não sei nem se foi o suficiente pra desviar, né? Senti bem na pontinha do dedo. Mas o importante é que ela não entrou. O próximo jogo do CRB pela Copa do Brasil será no dia 28 desse mês contra o São Paulo, pela terceira fase da competição. Mas antes disso, tem que se concentrar no Campeonato Alagoano e na Copa do Nordeste. Isso porque esse grupo quer conquistar tudo o que tiver pela frente esse ano. O objetivo maior do clube é conseguir o acesso para a Série A. Então, é pensar agora na Copa do Brasil, Copa do Nordeste, estadual, porque a Série B ainda está um pouquinho distante. Mas se Deus quiser, vamos conquistar esse objetivo, que é colocar o CRB na Série A. Entre os torcedores, essa empolgação não era diferente. Se depender deles, tem conquistas em todas as competições que o Galo disputar esse ano. Eu estou pretendendo que a gente conquiste a Copa do Nordeste e avance mais na Copa do Brasil. A gente almeja a Copa do Nordeste, né? E principalmente voar mais alto na Série B e, consequentemente, para a Série A.